Em homenagem a palestra que eu vou fazer amanhã, a nossa aula hoje vai estudar interface, mas ela vai ser temática. A gente vai analisar como e por que nós usamos interfaces no design de alguma coisa grande. As interfaces só fazem sentido, e as classes abstratas também, quando você está fazendo o design, certo? Então, como mera ferramenta de programação, ela parece que não tem muita funcionalidade. Para quem está acostumado com aquele códigozinho lá, tradicional, por que eu quero uma interface? Certo? Então o objetivo hoje é convencer vocês de que nós precisamos das interfaces que a gente falou na aula passada. E também das classes abstratas, está certo? Então a gente vai tentar analisar todo um cenário e um problema mais complexo. Porque a única forma de você entender a necessidade de uma interface é você entrando num cenário mais complexo. E é por isso que o trabalho de vocês vai envolver construir uma coisa grande. Você só entende a importância do design quando você faz alguma coisa grande. Quando você faz um programa pequeno, não tem muito sentido. Então a gente vai começar olhando o caso dos jogos. Já é uma preparação, um aquecimento. Para amanhã. Oi. Ah, os exemplos em C++. Cadê o Oscar? Está ali. A gente vai mostrar em C++. Certo? Não é isso, Oscar? Está aí? Deixa eu pegar lá. A gente vai começar com um problema. A gente quer fazer um jogo. Certo? Vocês já estão fazendo um jogo. Só que agora eu vou fazer um diferente. Um pouco mais complicado. Certo? Não complicado do ponto de vista de implementação. Um pouco mais complicado do ponto de vista do design do jogo. Certo? E esse jogo vai envolver uma simulação. Certo? Então vamos... Como a gente está falando de design. Certo? Não é só uma questão de dizer o que vocês têm que implementar. A gente tem que pensar em o que a gente está projetando. Então esse jogo vai envolver algum tipo de simulação. Quer dizer... O que a gente faz quando a gente simula? A gente pega algum processo do mundo real e a gente tenta representar ou reproduzir, imitar de forma aproximada aquilo que está acontecendo. No caso do computador, isso vai sempre envolver um modelo computacional. A gente vai construir um modelo e vai tentar fazer esse modelo reproduzir o que a gente quer. E quando a gente faz simulação, a gente tem vários tipos de modelos. O modelo pode ser determinístico ou pode ser probabilístico. Por exemplo, um modelo determinístico, se você faz um jogo e você diz assim, olha, eu tenho que vender o produto X. Certo? Se toda vez que eu vender o produto X, no valor abaixo de R$ 5,00, ele for vendido, e toda vez que eu tentar vender igual ou mais do que R$ 5,00, ele não for vendido, isso é determinístico. Certo? O jogo funciona sempre do mesmo jeito. Agora, se você disser assim, olha, se você tentar vender dentro de uma certa faixa, existe uma probabilidade, então a gente está falando de modelo probabilístico. Né? Ó, pode ser que venda, pode ser que não, mas essa probabilidade, ela pode mudar de acordo com o tipo de modelo que a gente está fazendo. A gente pode ter modelos estáticos e modelos dinâmicos. Né? Pode ter coisas que mudam no tempo ou coisas fixas. Cenários fixos que são sempre do mesmo jeito ou cenários que podem se modificar. Os modelos podem ser abertos ou fechados. Tá? É... Você pode ter um modelo que pode ser modificado, né? Você pode dar ao usuário a possibilidade de modificar o modelo que você está propondo. E eles podem ser estáveis ou instáveis. O que que é um modelo estável? O modelo estável, aí a gente já está falando quando a gente está simulando alguma coisa e aquele modelo, ele entra num regime de funcionamento estável. O modelo instável é aquela coisa que perde controle e vai em alguma coisa que você ainda estava prevendo. Certo? Coisas que são importantes quando você faz um modelo. e a gente vai trabalhar com isso aqui hoje. E isso é muito bom para orientação ao objeto. É... O modelo geralmente tem um estado. Certo? Então, é... Você está querendo construir alguma coisa, simular alguma coisa, você geralmente tem um estado. E geralmente quando você tem um estado, você tem que projetar as variáveis de estado. Então, por exemplo, no jogo que vocês vão fazer, é interessante vocês pensarem qual é o estado do meu jogo? Ah, não. Esse aqui é um jogo de cartas. O que é o estado do meu jogo? Quantas cartas eu tenho na mão? Quantas cartas estão na mesa? Está certo? Quantos jogadores? Então, isso é desenhar o estado do meu jogo. Ah, não. O meu jogo é um jogo de labirinto. Onde eu estou, não é? É o estado do jogo. Quem são os monstros? Em que locais estão? Se o modelo for dinâmico, as variáveis de estado, elas vão ser importantes para eu saber como está o cenário naquele momento. Tá? E às vezes, quando você projeta um jogo, é importante você conhecer o estado, porque às vezes você quer gravar o estado, né? Para retornar depois no jogo. Lá na frente, a gente vai falar sobre serialização de objetos. Aí eu vou mostrar para vocês que você pode representar o estado em objetos, serializar os objetos, e depois voltar os objetos no ar e o jogo continua funcionando do jeito que estava. Mas para isso, você precisa saber projetar o estado de jogo. Você tem que entender, você tem que projetar ou desenhar quando é que o jogo muda de estado. Certo? Note, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando olhar o nosso jogo num nível mais alto. Certo? Não, se começar, é aquela história que vocês têm que pensar do seguinte. Ah, você quer projetar um supermercado, ou você quer projetar um shopping center, né? Muitos de vocês começam a programar já. Então começam a já fazer ou montar a cabine do guarda do estacionamento. Né? Sem saber, ué, eu não sei onde eu vou ter a lista de presença. O que é que vocês estão rindo? O dinossauro? Ah, tem que ter um dinossauro, né? Eu ganhei. Bom, eu não sei o que é se fosse comida de dinossauro, eu não entendo essas coisas. Bom, quando você define o seu jogo, você também tem que decidir se o seu modelo de tempo, o tempo que passa, ele é discreto ou ele é contínuo. Certo? O tempo discreto, geralmente, ele é definido por estágios. Por exemplo, a cada rodada, o tempo passa a X. A cada rodada, o tempo passa a X. Então, note, você quer desenhar um jogo. Tá bom. Mas, note, comece a pensar de cima para baixo. Certo? Aquela máxima, eu não sei se vocês ouviram, aquela máxima, eu não sei para quem foi que eles perguntaram, algum astronauta, mas não lembro quem, perguntaram para eles, se você soubesse que o seu foguete vai explodir em 10 segundos, o que é que você faria? Aí dizia, eu pensaria em 9 e agiria em 1. E é uma resposta interessante. Porque, nesses casos, quando você faz alguma coisa grande, go horse, não é a melhor solução. Certo? Né? Go horse, é gostado do go horse. A técnica go horse é o que muita, muita gente usa, né? Pensou, não é go horse. Certo? Então, fazer o tempo que você empenha no design, vocês começaram o curso de vocês aprendendo a programar. Isso não é necessariamente muito bom. Porque programar para vocês é muito fácil e é muito estimulante. E vocês não querem perder tempo no design. Certo? Vocês pagam um preço caro por isso. Vocês têm que pensar naquilo que vocês vão projetar antes de implementar. Então, eu estou falando, jogo, o cara já começa, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu fui desenvolver um sistema de controle de ônibus. Aí eu sentei lá na frente do cara, do usuário, né? Que estava me contratando. Aí o cara começou a explicar o problema dele e eu já comecei a escrever o programa na minha cabeça aqui, hein? Fora, não sei o que, ele ia falando, eu já ia. Não, dentro, não, pá, pá, já ia escrevendo o jogo. Está errado, certo? Você não pode fazer isso. A gente vai pegar um cenário mais específico. Que tipo de simulação a gente quer fazer? A gente vai fazer uma simulação, a simulação que a gente vai fazer hoje está dentro de um guarda-chuva maior chamado simulação empresarial. Apesar do nome não é só voltado à empresa, talvez simulação de negócios, né? Tem outras denominações, gestão simulada, simulação de negócios, simulação de gestão, jogo de tomada de decisão e jogo de empresas é o mais comum, né? Esses são nomes que são dados para a simulação empresarial. É muito comum a gente encontrar por aí afora simulação de administração e comércio simplificada para jogos. Porque a pessoa, porque veja só, o que você aprende nesse tipo de jogo? Você aprende a administrar alguma coisa, a tomar decisão, a fazer conta, a planejar, certo? Mas às vezes você quer que uma criancinha, é o que o pessoal chama de serious games, você quer que uma criancinha brinque num jogo desse, né? Aí você chama lá e fala para a criancinha, você sabe o que é uma ação na bolsa de valores? Aí a criancinha começa a chorar, né? Então, você não pode, você tem que simplificar o jogo. E tem muitos jogos por aí afora que são simplificados. Por exemplo, alguém já deve ter jogado, acho que não, né? Vocês nem tinham nascido nessa época. Um jogo chamado Lemonade. Já ouviram falar do Apple II? Acho que não, né? Bom, esse é um jogo que você administra em uma banca de limonada, certo? É um jogo bem interessante, você tem que decidir quanto você vai comprar de limão, quanto você vai comprar de açúcar e quanto você vai comprar de copinho de limonada. E você tem que fixar o preço da sua limonada. São decisões muito simples. São três decisões, certo? Mas isso é sensacional no jogo. Porque aí o jogo mostra o tempo, hoje está chovendo, aí você vende menos, está certo? Aí você tem que aprender a fixar o preço, você tem que tomar cuidado para não ter prejuízo. Porque se você vender por menos do que você gasta comprando material, você tem prejuízo, não adianta. Então tem todo esse balanço que parece simples, mas não é. É bem complexo. E ele tem um modelo bem interessante, eu tenho um estudo bem interessante sobre ele, que mostra o modelo probabilístico que ele tem por trás para, de acordo com a decisão que você tomar, ele ir equilibrando o negócio. Um outro jogo de administração famoso se chama Santa Parávia. Vocês provavelmente também nunca ouviram falar de Santa Parávia, né? Santa Parávia esse daí está rodando num computador chamado TRS-80. Vocês estão vendo como a resolução dele era fantástica, né? Ele não tinha, esse quadrado que vocês estão vendo aqui era o menor pixel dele, tá? Então, e ele não tinha cores, certo? E isso aqui é um castelo e isso aqui já é uma fazendinha que você colocou no seu castelo. Nesse castelo, nesse jogo Santa Parávia, você tinha que tomar decisões, certo? Você é um rei, ok? E você tem que tomar decisões. Você tem dinheiro, ouro, né? Você tem ouro, não sei o quê, e aí você tem que decidir, por exemplo, se você vai comprar grãos, certo? Se você vai vender grãos, se você vai disponibilizar grãos para os seus vassalos, certo? É verdade, ali sendo expandido, eles morrem de fome. É, um negócio horrível, né? Se você vai, aí tem toda uma jogada que, dependendo das decisões que você tomar, outras pessoas podem querer morar no seu reino e vir, ou as pessoas podem ir embora do seu reino, certo? Aí você tem dinheiro para incentivar o comércio. É quase um sim city, né? Medieval, que rodava numa máquina da década de 80, certo? E a gente ficava a hora jogando esse negócio. Tem uma versão do Santa Parávia para quem tiver saudades, como é o meu caso, online, que você pode jogar nesse endereço aí, tá certo? De vez em quando, para matar a saudade, você vai lá e administra um cartelo e tal, certo? Tem um jogo que eu desenvolvi com um grupo de alunos, amanhã provavelmente eu vou mostrar um vídeo sobre os alunos jogando esse negócio aí, é um jogo chamado Banca do Quincas, ele é inspirado no jogo Limonade, ele funciona online, e ele pode ser jogado, ele pode ser, toda a parametrização dele pode ser configurada através de uma planilha, tá? Isso aqui ganhou um concurso nacional em 2008. mas o jogo que a gente vai mexer hoje, alguns já conhecem, aqueles que foram meus alunos 102 já conhecem, foi o Daniel que me lembrou outro dia desse jogo, se chama Mercante, e é o jogo que a gente vai trabalhar hoje para estudar as interfaces, o que é o Mercante? A melhor forma de entender o que é o Mercante é jogando o Mercante. O Mercante é um jogo que eu não lembro o nome original dele, mas eu joguei ele num palme, você sabe o que é o palme? Sabe? Era um computadorzinho, um negocinho que tinha uma canetinha, sabe? Esse. Então a primeira vez que eu joguei o Mercante foi num palme. Era um jogo bem toscão, assim, só com texto, mas eu lembro até hoje, eu estava num avião, eu ia fazer uma ebreagem internacional, ia demorar horas. Horas, eu estou falando tipo 10, 12 horas de viagem. E eu não conseguia parar de jogar o negócio. É um negócio só com texto, umas decisões, eu falei, pô, não, peraí, basicamente o que é o Mercante? O Mercante é um jogo que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Eu tenho a versão em C que eu usei com o pessoal do 102 e eu tenho a versão em Java, que em Java ele é chamado de comerciante, certo? Deixa eu ver como é que dá o play desse negócio, que eu não lembro mais. Ah, eu acho que essa versão aqui eu não sei se eu implementei, não. Eu acho que eu só implementei a versão em C. Então, vamos rodar a versão em C. Porque eu só quero, por enquanto, mostrar para vocês ele rodando. o que eu vou a versão em C. Eu acho que a melhor forma é eu ir para desenvolvimento. Então vamos rodar ele. Deixa eu abrir esse mercante CBP aqui, vai. Ele está escrito em cena no CodeBlocks, para quem quiser depois brincar com o mercante. Então esse jogo basicamente funciona da seguinte maneira. Você tem planetas, certo? Então você pode pedir o 1 aqui e pedir a relação de planetas, certo? Aí ele vai mostrar para você aqui quais são os planetas que tem disponível no seu sistema planetário, certo? Bom, aí você quer, por exemplo, ele diz assim, olha, você agora, aqui são os planetas que tem, e ele diz para você onde você está, está vendo? O planeta que você está, que se chama mentor. Por favor, quanto você tem em caixa, em dinheiro, quantas células livres você tem na sua nave, então você tem uma nave, certo? Você tem uma nave. E qual a capacidade livre da sua nave? Porque você, cada mercadoria, cada célula só pode ter um tipo de mercadoria. Então você tem 50 células, certo? Cada uma que pode pegar duas unidades, então você tem 100 unidades de capacidade livre. Aí o que você pode fazer? Você está em um certo planeta e você vai comprar e vender mercadorias. Então, por exemplo, eu posso olhar nesse planeta quais são as mercadorias que eu tenho. E são mercadorias para você montar um robô, certo? Não são pedaços de seres humanos, calma. São peças de um robô. Então você tem a cabeça, o corpo, o braço, a perna, e você pode comprar o robô inteiro montado, completo, certo? E cada um deles tem um preço se você for comprar ou vender, certo? Você pode comprar ou vender por esse preço aí. E ali tem a quantidade disponível nesse planeta para você comprar ou vender, certo? Aí você pode fazer o que aqui? Você pode comprar mercadoria, você pode vender mercadoria, você pode viajar, certo? E o princípio básico do jogo é que você vai tentar comprar mais barato para vender mais caro, certo? E lucrar com isso, certo? Tem uma parte aí, eu acho que eu não cheguei a fazer isso, mas tem uma parte que você podia montar um robô também. Mas eu acho que essa parte não está implementada, tá? E no jogo original tem outras coisas legais também. Você pode comprar uma nave maior e aí você consegue carregar mais mercadoria, certo? Aí a medida que você vai tendo dinheiro, você pode comprar naves maiores. E aí quando você viaja, você também pode pagar um seguro. Por quê? Ou uma escolta, eu acho. Porque é assim, ó. Vamos comprar mercadoria. O que vocês acham que a gente compra? Por enquanto, a gente vai ter que chutar, né? Vocês acham que a gente compra o quê aí? O que é que está parecendo barato? Eu acho que o braço está barato, R$39,00. Vocês acham que está bom o preço? Vamos comprar braço? Vamos comprar uns 10 braços, vai. Então, comprar mercadoria. Quantidade? 10? Ah, não foi indicado. Ah, indicar mercadoria. É porque esse aqui era o pessoal do 102, né? Tinha que ser um negócio mais simplão, assim. É... Aí, braço, qual é? Qual é o código de braço? Braço é 2. 2? É... Comprar mercadoria. 10. Pronto. Aí, aparece um inventário aqui, dizendo que eu tenho 10 braços aqui, certo? Aí, eu posso viajar para um planeta... Planeta destino. Aí, eu posso escolher um dos planetas que tem aqui, certo? Vamos para onde? Bora, gente, acorda. Hã? Andrópolis? Andrópolis? Andrópolis. 2. Viagem realizada com sucesso. Tá? Então, se você... Aqui, esse jogo é mais simples. Mas, na versão que eu joguei, aparecia a viagenzinha assim, né? Tudo caractere também. Mas, você podia ser assaltado. A sua nave. Aí, você perdia tudo. Mas, aí, você podia pagar a segurança. Só que a segurança custava mais caro. O seguro. Eu não sei se era seguro ou segurança. Aí, se você não pagasse, perdesse tudo, você estava ferrado. E, aí, vai, né? Tem essas coisas da vida. Aí, eu vou chegar aqui em Andrópolis. E, eu vou pedir a relação de... Mercadorias no planeta. Aí, a gente vai ver que... O braço aqui... Ih! Vou ter prejuízo, né? Eu paguei quanto no braço? Hã? Trinta e nove. Vou ter prejuízo no braço. Eu gasto dinheiro viajando também. Certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Vocês entenderam a lógica? É uma lógica bem simples, tá? Bom. O que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero fazer o design desse jogo. Mas, como é que a gente vai fazer o design dele? Então, eu quero que vocês pensem comigo. Vocês vão pegar papel agora. Vocês vão trabalhar. Para fazer o design desse jogo. Eu vou relembrar a vocês o que nós falamos na aula passada sobre interface. E a gente vai ver elas em C. Vai aproveitar o embalo. E ver as interfaces em C. Que o Oscar implementou para a gente. Então, quando eu falei para vocês de interface. A gente começou primeiro falando de classes abstratas. Lembram? Quem é que me lembra o que era uma classe abstrata? O que é uma classe abstrata? Hã? O que é uma classe abstrata? Como é o teu nome? Eric. O que é uma classe abstrata? Não estava? Deixa eu ver quem é que estava. Você estava. Como é o teu nome? Cristina? Agostina. O que é uma classe abstrata, Agostina? Não sabe? Não lembra? Não? Estou. Como é o teu nome? Você foi meu aluno. Não foi. Hã? Não? Já, né? Você tem cara de que foi meu aluno. Então, eu vou ficar perguntando sempre. Como é o teu nome? Guilherme. Guilherme. A classe abstrata é uma classe abstrata é uma classe abstrata. Ela não pode ser instanciada. E ela pode ter o quê? Ela pode ter o quê? O que é que ela pode ter que as outras classes não podem? Hã? Métodos abstratos. Certo? Que são métodos que eu sou obrigado a implementar na subclass. Certo? Que estende ela. Ou então a subclass tem que também dizer que ele é abstrato e aí vai ser implementado mais abaixo. Certo? Então, isso serve para você definir de uma forma abstrata o que você quer para alguém lá embaixo implementar. Certo? Beleza. Tá, aí eu mostrei para vocês que em Java a gente diz que a classe é abstrata e define métodos abstratos. Certo? Aqui, ó. O The Incredible Abstract Machine tinha aqueles dois métodos abstratos. E aí, na classe de baixo, que era o Hall, a gente podia sobrescrever esses métodos e implementar a funcionalidade deles. Certo? Bom. Só que aí eu mostrei para vocês uma outra visão. E essa outra visão... Era uma visão da interface. Aí quando eu falei da interface, eu disse, olha... Uma interface... Ela pode ser uma coisa assim, ó. Peraí. É. Não, isso aqui é uma classe. Ah, aqui. Uma interface é uma espécie de declaração de contrato. Não é? Você declara um certo contrato. Você disse que alguém implementa uma certa interface. Se alguém implementa uma interface, esse alguém é obrigado a implementar um conjunto de métodos que você declara. Certo? Por exemplo, esse The Incredible Abstract Interface, ele pede para que você implemente os métodos first e next. E aí, quem for implementar essa interface, por exemplo, Hall, implementa essa interface, ele é obrigado a implementar o first e é obrigado a implementar o next. Certo? Isso me ajuda no seguinte. Eu consigo construir uma classe, como esse The Incredible Abstract Machine, que lida com objetos. Por exemplo, esse objeto que tem aí, esse generic objeto, eu declarei como sendo da classe... Não é da classe. Eu disse, é um objeto qualquer, que eu não sei de que classe ele é. Mas ele implementa a interface, The Incredible Abstract Interface. Então, eu tenho certeza que os objetos têm aqueles métodos que eu preciso. Certo? E aí, por exemplo, na hora que eu precisar fazer a listagem, como eu montei aqui, que é um método genérico para qualquer objeto que implementa essa interface, eu posso ter certeza que ele vai ter o first e que ele vai ter o next. Então, foi isso que a gente brincou na aula passada. Agora, vamos ver como é que é isso em C++. Vamos ver a resolução do The Incredible Oscar. Vamos lá, Oscar. É esse aqui? Zero um? Vamos ver o que é que o Oscar fez. Você fez um desenho. Você devia fazer um desenhozinho para The Incredible Abstract Machine, Oscar. Esse aqui é com classe abstrata, é isso? E o de baixo é com interface? Ou não tem interface? Não existe a noção de interface em C++. Tá, você usa a classe abstrata para tudo. Uma interface seria uma classe abstrata com todos os métodos abstratos e acabou. Sem atributos. Tá. Então, vamos lá. Vamos abrir isso aqui no Notepad++. Então, aqui o Oscar fez a classe abstrata. Aí eu tenho que abrir o ponto H. Bom. Oscar, nos diga o que torna essa classe abstrata. Essa não é abstrata, né? É? Por que que ela é abstrata? Tem alguma coisa no CPP que torna ela abstrata? É esse igual a zero, é? Olha aí. Eles estão vir... Ó, gente! Jogar uma garrafa de metal no aluno que está conversando é crime? Vocês sabem, não. É, só para saber. Bom. É... Os métodos são igualados a zero. O que significa que ele não tem implementação. É isso? É a mesma coisa que escrever... Você é obrigado a implementar na subclasse. Vocês entenderam? Bom. Todo mundo lembra o que esse virtual quer dizer? O que que o virtual quer dizer? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que lembra. Hã? Não é abstrato. O virtual é outra coisa. Hã? Bairro de dinâmico. Quem é que me diz o que é bairro de dinâmico? Vamos lá. Vamos ver. Tu? Como é teu nome? É. Hã? Matheus. Matheus. É... O que é um bairro de dinâmico? Vocês estão bem, hein, gente? Tá legal esse negócio. Animação total. Você sabe. Como é teu nome? Felipe. Você sabe, Felipe? Não? Meu Deus. Tô perdido. Deixa eu ver quem é que sabe. Tem gente dormindo ali em cima. C. Com a camisa cinza, com o negócio das Olimpíadas aí. O que que é um bairro de dinâmico? Não sabe, né? Tamo bem, então. Tamo... Tamo ótimo. Sensacional. Como é teu nome? Arthur. Arthur sabe. Ele tá indo. Ele tá feliz. O cara tá feliz. Ele sabe. Fala aí, Arthur, pra gente. Dá um banho no pessoal. Vai lá. Pô, cara. Você fez um bom resumo, Arthur. Parabéns. Gostei. É isso aí, Arthur. Muito bem. Vamos, Arthur. Fala. Após uma longa jornada procurando alguém que saiba... É, mas vocês são estranhos, sabia? Vocês sabem como é que funciona o raio de um micro-ondas, né? Eu tô tentando achar alguém que não sabe como funciona. Cê já não sabe. Agora eu vi a água. Cê já não sabe. Aí vocês estão falando uma classe de progressão de atalho do objeto. Sabe o que é um metro, um bairro de dinâmica? Ah, não sei. Eu sei como funciona o micro-ondas, né? E bairro de dinâmica eu não sei. Ah, pelo amor de Deus. Pelo menos vocês estudam dinossauros, né? Já que vocês estão estudando assuntos aleatórios. Bom. Então, esse virtual aqui quer dizer em C++ que você está fazendo um bairro de dinâmica. Certo? E quando você iguala a zero, conforme professor Oscar, isso aqui virou abstrato. Então, você é obrigado. Ele não tem implementação. Então, se você olhar no CPP, cê tá vendo que ele nem aparece no CPP, tá vendo? Ele nem tá aqui. Aqueles dois mestres. O force e o next não estão aqui. Certo? E aí você é obrigado a implementar na subclasse. Que nesse caso é role. Então, aqui ele fez um role.h, certo? Então, o role.h não tem nada de muito especial, certo? Ele apenas declara os métodos first and next, tá vendo? Ele criou outros métodos internos aqui, setStructure, pra definir a estrutura que ele vai usar, né? E declarou o first and next. E aqui, você implementa os métodos. Uma dúvida que eu fiquei, Oscar, não sei se você sabe me dizer. É. Uma vez que você botou virtual na classe mais de cima, você não precisa repetir o virtual nos de baixo, né? Todos eles se tornam virtual automaticamente. Entenderam isso? Então, é assim, ó. Você vê que aqui ele não precisou repetir o virtual, né? Porque uma vez que você declarou virtual em cima, ele já deduz que daí pra baixo é virtual. Oi? Você não declarar o virtual, mas depois você tentará sobrescrever. Virtualizar? É, não. Depois você tentará de redefinir uma parte de baixo. Você pode redefinir. Então, vamos chamar de novo. É. Não. É assim. É aquele exemplo que eu fiz. Se você não usar a cláusula virtual, quando você sobrescreve o método, ele resolve na compilação. Então, se você declarou a variável da classe de cima, ele vai chamar o método de cima. Se você declarou a variável numa classe de baixo, ele chama de baixo independente de que está instanciado. É pela declaração da classe e da variável. Você entendeu? Por isso que chama bairro em estático. Porque ele decide isso na compilação. E a única coisa que ele tem na compilação é o tipo da variável. Tá. Beleza? Olha, o construtor, ele não precisa ser virtual, porque você indica a classe do construtor na hora que você chama ele. Quer dizer, ele é virtual por natureza, mas você não precisa dizer isso pra ele. Porque, olha só, o construtor, você dá o nome dele. E cada classe tem um nome de construtor diferente. Não existe essa sobrescrita. Certo? Você entendeu? Porque, teria uma sobrescrita se o nome do construtor da subclasse fosse igual ao nome do construtor da superclasse. Mas isso não existe. Mas, por exemplo, você pode fazer um método que é um parâmetro com uma classe básica. E esse método, eu chamo de conclusão da classe básica, só que eu posso chamar uma classe de... Não, não pode. Se você construir, olha só. Essa sua pergunta é muito importante. Tá certo? Remete a questão... Ó, presta atenção, porque isso... Essa pergunta é importante. Eu vou abrir até o slide aqui que eu falei sobre isso. Pra não ficar dúvida nisso aí. Que isso é uma coisa que tem gente que comete erro. Tá? Então, prestem atenção. O que eu vou falar daqui. Foi até uma boa pergunta, porque eu não mencionei isso. Mas é um erro recorrente. Tá? Que vocês não podem cometer. Que é o seguinte. Olha só. Então, vamos voltar ao que eu falei sobre polimorfismo. Porque... É... Na verdade, toda essa questão... Olha só. Quando eu falei sobre polimorfismo... É... Eu falei sobre essa regra aqui, ó. Uma variável declarada em uma classe... Pode ser instanciada em qualquer subclasse. Certo? Tá. O contrário não é verdade. Certo? Você não pode declarar na subclasse... E instanciar na superclasse. Certo? Você não pode fazer isso. O contrário não é verdade. Você pode instanciar... Você pode declarar em cima e instanciar embaixo. Mas você não pode declarar embaixo e instanciar em cima. Por que não? Alguém pode me dizer por que não? Tem uma razão óbvia pra isso. Vamos ver quem é que vai me dizer por que não. Vamos ver... Como é teu nome? Rafael! Você nem sabe o que eu tava falando, sabe? Não, né? Você sabe como eu tô feliz. Você tá vendo minha cara de felicidade. Olha só minha cara de felicidade. Tá vendo? Não tô feliz pra caramba? Muito, né? Bom... Vamos ver... Quem mais? Eu agora vou começar a chamar quem tá conversando. Se você quiser conversar... Como é teu nome mesmo? Hã? Gabriel. Gabriel sabe. Eu vou repetir o que eu falei. Se eu declarar numa classe de cima, eu posso instanciar numa classe de baixo. Se eu declarar numa classe de baixo, eu não posso instanciar numa classe de cima. Por quê? Hã? Eu sei. A de cima não sabe quem é de baixo. Sim. Mas não tem a ver com saber, né? Eu tô dizendo, eu declarei na de cima e instanciei na subclasse. Eu posso fazer isso. É o que tá escrito ali. Certo? O que eu tô falando que eu não posso é... Declarar na classe de baixo e instanciar na classe de cima. Eu não posso. E eu queria saber por quê. Não, não. Eu declarei a variável na classe de baixo. A classe de baixo acrescenta métodos. A classe de cima não tem esses métodos a mais. Se eu declarei na classe de baixo, o Java tá entendendo que você pode usar todos os métodos aqui. Porque você declarou aqui em baixo. Tá certo? Só que se você instanciar em cima, você tem menos métodos. Então você vai chamar um método que pode não existir. Certo? Isso dá zica. Então você não pode declarar em baixo e instanciar em cima. Como você não pode fazer isso, esse cenário que você falou é impossível. Então, professor, mas por exemplo, se tem um método que segue um ponteiro para uma classe de baixo, eu posso chamar esse método que não se chama a perdada dessa classe. Perdada, pode. Então, aí se você quiser esse método, eu chamar um teto. Para a classe de baixo. E, por exemplo, eu chamar... Delete. É, por exemplo, se ele quiser dar o teto de baixo ou um ponteiro para uma classe de baixo. Na verdade, você não chama o destrutor, né? Você chama o garbage collection, né? Ou não? Ah, não. Não sei mais. Mas você tem que chamar o destrutor. É o delete. O delete é um método que vai chamar o destrutor. Então, aí se eu passar uma classe de baixo, ele não vai chamar o destrutor da classe de baixo? Não. Mesmo que você não tem um método que vai chamar o destrutor. Olha só. Pera aí, eu não estou entendendo o que você está querendo fazer. Porque o destrutor, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. A única coisa que causa confusão na chamada é porque dois métodos têm o mesmo nome. Certo? Ele vai chamar o destrutor da instância, porque tem um nome esse destrutor. Ele tem o nome da instância. Não, mas quem está chamando o destrutor não é você. Quem está chamando o destrutor é a instância. Quando você está no delete, você não está chamando diretamente o destrutor, concorda? Quem está chamando o destrutor é o método delite, que seja. Certo? Ele que está chamando o destrutor, concorda? O destrutor tem o mesmo nome da instância. Na classe que ela foi instanciada. Certo? Como é que ele vai saber o nome? Pela instância. Você entendeu? O que eu estou te dizendo é que ele é naturalmente virtual, mas não é a mesma coisa. Porque olha só. Aqui o que acontece é assim. Deixa eu te mostrar essa classe aqui. Olha essa classe aqui. Certo? Por que eu tenho que dizer que first é virtual? Certo? Porque first vai ter em cima e vai ter embaixo. Certo? Aí quando eu usar a palavra first, certo? Ele tem que saber se estou falando first de baixo ou first de cima. Certo? Mas é porque tem o mesmo nome. Certo? Bom. O construtor e o destrutor nunca tem o mesmo nome. O construtor e o destrutor de T-I-A-M se chama T-I-A-M. O construtor e o destrutor de ROL se chama ROL. Certo? Então não vai existir uma situação em que você vai chamar. Porque o DELETE que você está falando é um método que vai acionar o destrutor. Mas ele vai ter que saber quem é o destrutor que ele vai chamar. Certo? Vai ter que chamar pelo nome. Então, mas se for de um caminho educado, como você tem o nome da classe terceira ou baseada? O DELETE sabe. Pela instância. Certo? Ele vai saber pela instância. Vamos dizer que é um comportamento semelhante a um método virtual. Mas você não precisa declarar virtual porque é o seguinte. A lógica do negócio é diferente. Você entendeu? Cada construtor tem um nome e cada destrutor tem um nome. Que é o nome da classe. Então, é uma lógica um pouco diferente. Tá? Entendeu? Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Ele vai decidir que ele vai destruir pela instância. Mas aí é sempre pela instância. Não tem como não ser pela instância. É por isso até que não tem o virtual. Porque não tem como ele não ser virtual. Certo? Eu não posso destruir um objeto da classe de cima se eu instanciei na classe de baixo. Bom. Posso ir pra frente? Mais dúvidas? Oi. É legal isso, não é? Eu gosto muito desse assunto. Bom. Então, nós já vimos como é que é a classe abstrata em C++. Mais, certo? Esse polio aqui... Segundo Oscar, sim. Eu não sei. O Oscar me falou que não tem. Ah, é? E como é que é? Eu não entendi. Eu não estou lendo aqui ainda, mas... Quando você fala que é igual a classe de um método virtual puro, se todos os métodos virtuals foram virtuais por uma classe, então ela é muito fácil. É o que você falou. Uma classe abstrata com todos os métodos abstratos é uma interface. Foi o que ele falou. Eu entendo. Em... Se tem um método virtual puro, é um método puro. Mas aí é um método virtual virtual puro, não é diferente. Ah, não. Pera aí. Olha só. O que você está chamando de virtual puro é o que a gente está chamando de abstrato. Presta atenção. Eu não sei porque aqui o cara está chamando de virtual puro. Eu nunca vi esse nome, mas pode ser que o pessoal de C++ use. Está certo? Olha só. Esse cara é virtual. Mas tem que ter implementação. Esse cara é virtual e abstrato. É quando você iguala a zero. Certo? Esse aqui é abstrato. Isso é o que a gente está chamando de abstrato. Em C++ talvez se chame virtual puro. Não sei. Oi, Oscar. Virtual pura. Pronto. É isso. Então eu usei uma nomenclatura. Ele é um virtual puro sangue. Puro. Virtual puro. Foi uma boa observação. Então, o que você está dizendo é, se todos os métodos forem virtuais puros, é uma interface. Não é? É isso. É. No caso do C, a gente diferencia a interface de classe abstrata. Porque assim, por que no C então não faz uma classe abstrata com todos os métodos virtuais? Ela vira uma interface. Mas, o Java não aceita no C, né? Perdão. O Java. Por que no Java você não cria uma classe abstrata com todos os métodos virtuais, como no C? É porque o Java não aceita herança múltipla. Certo? Mas ele aceita múltiplas interfaces. Então ele precisa diferenciar um do outro. Entendeu? Porque se você fizer uma classe abstrata com todos os métodos abstratos, ela vai se comportar com uma interface? Vai. Mas você não pode fazer múltipla. Você pode fazer uma só. Mas é... É. Você tem que implementar ele na classe filha. Porque ele não tem implementação na classe pai. Você viu lá no CPP? Não tem implementação. Você tem que implementar embaixo. Tá? Beleza, gente? Posso tocar a ficha pra frente? Bom. O que que eu quero que vocês façam agora? Agora que nós sabemos isso. Primeiro, eu quero que vocês escrevam aí no papel o seguinte. Todo mundo entendeu o jogo mercante? Todo mundo entendeu? Suponha que você fosse pegar o jogo agora e dividir em módulos independentes. Cada módulo vai representar alguma coisa no jogo. É como se você fosse, por exemplo, desenvolver esse jogo em equipe. Vários grupos e cada um fosse fazer um pedaço do jogo. Tá? Então você vai pensar esse jogo em módulos. Tá? Primeiro passo. Vocês vão ter uns... Dez minutos? Não. Cinco minutos. Quais são os módulos que esse jogo terá pra vocês? Então eu quero que vocês façam uma lista de módulos. Tá certo? Agora. Hã? Hã? Abriu o jogo. Deixa eu dar uma...